E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite, né? Faz tempo que eu não faço um vídeo de gameplay desse jeito, né? Diferentão, mas é porque também eu tô meio sem tempo e, sabe, meio enrolado as coisas, vários mapas pra poder lançar, mas é, eu prometo que esse mês ainda vai ter um tutorial novo, beleza? Em comemoração Halloween. Mas enquanto isso, eles lançaram um novo modo que parece que é o modo de corrida, né? Eu não sei se tô travando, espero que eu não esteja, né? Tá uma loucura essas configurações aqui. Mas esse daqui, pelo que entendi, ó, é o modo de corrida, tá vendo? E a gente tem que coletar os tickets pra poder vencer. Tem quatro aqui, quatro do outro lado. Será que é a pé? Olha, que da hora. Vai. Ih, caramba. É corrida mesmo, normal? Eu queria... queria ir dançando. Ah, mano. Para com isso, né? Aí é... ser câncer. Obrigado. Ai, o cara que pegou? Ai, eu peguei munição. Olha lá o ticket, ó. Nossa. Ah, tá. Entendi. Ah, mano. Eu admito que eu tava animado porque eu pensei que era de carro e essas coisas. Inclusive pela fotinha aí, né? Da... Obrigado. Acho que eu não peguei o negócio. Tá falando que aqui tem um ticket ainda. Ai, é que nasci no chão, já. Ai, minha munição. Ai, ai. Ai, ai. Acabou. Ah, mano. Eu tô entendendo nada. Quer saber? Vou rapidinho. Ai, meu Deus do céu. Vai, quebra, quebra. Sempre tem que cair em cima das árvores, né? Impressionante. Vai, drop. Aí, peguei. Beleza. Tô indo lá pro outro, lá longe. Ai, mano. Tá caindo ainda. Aí. Beleza. Pelo menos ele quebra rápido. Não, não, não. Sai, que peguei. Ai, mano. Acabou a minha munição. Que bom. Ah, o cara pega o helicóptero. Caramba. Olha lá. Ai, deu. Tava tão feliz. Nossa, a linha de chegada é... Ai, mãe. Au. Ah, tá tudo bem. Tô vivo. Ai, mano. Opa. Não. 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 Ai, ai. Tô com quanto? Tô com dois? Tô com um. Tô com dois. Precisava lutear. Precisava de item. Mas ali... Se bem que aqui tem barco, né? Hum, interessante. Ah, matei. Ah, é meu? Peguei. Oxô, 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 oxô. Falta um só pra mim. Ai, um cara já tem quatro. Nossa, olha o tanto de ticket. Eu vou pegar aqui o caminho. Ah, você tá suando? Que barco tem combustível. Ah, mano. Ai, o jogo também, né? O barco tem combustível agora? Espero que seja só nesse modo, né? Porque tipo, o helicóptero deve ter também. Sei lá. Morri. O cara é ruim, mas eu sou mais. Morri. O cara é ruim, mas eu sou mais. O pneu do cara não estoura, mano. É impossível. Ah, melhorou muito. Nossa. Agora vamos ver se eu consigo pegar algum. Ah, o cara já conseguiu. Já chegou lá. Primeiro eu não vou ficar. Ah, e acho que nem segundo, viu? Meu Deus, o carro chegou antes de mim. Tem um cara... Ah, o cara aqui não é minha frente. Acredito. Meu Deus, como o cara já chegou? Que? Meu Deus, olha onde é agora. Vamos lá. E... Já. Corre. Ai, meu Deus, essa arma no meio do caminho. Não é minha, né? Não. Hum... Podia vir arma, mas não veio arma. Não. Não. Não, meu carro. Ai, meu Deus, a música é copyright. Agora que eu lembrei. Ai, matei. É meu. Esse é meu. Beleza, peguei o primeiro. Bora, bora, bora. A linha de chegada tá longe, então mesmo depois de pegar os tickets... Mesmo depois de pegar os tickets, ainda precisa ir até o castelo de coral. Né, então... Nossa, olha onde eu nasci. Não, filho da mãe. Não, filho da mãe. Vai. O que? O inimigo tem todos os tickets? O cara, o Thiago ali, já pegou quatro, mano. Como assim? Como em dois minutos o cara já pegou quatro? Ah, mano. Esse Thor tá atirando já. Peguei, trouxa. Trouxa, trouxa. Pode matar, pode matar. Assim eu vou mais longe. Já vou pegar aquele ali, ó. Peguei. Eu tenho os quatro. Agora é só ir. Só chegar lá no castelo. Onde tem helicóptero? Onde tem helicóptero? Onde tem helicóptero? Onde tem helicóptero? Aqui, né? Por aqui tem helicóptero, mais ou menos. Lembrando que tem um glider, então acho que eu posso voar alto. Hum, tem um cara... Tem um cara na frente, já. Eu acho que eu posso voar alto e... E usando o glider, talvez. Até que tenho bastante material, né? Tem um barco por ali que eu posso usar. Ah, eu só sei aquele lado, aquele trailer lá longe. Hum... Putz. Esses caras já estão indo direto. Torcer pra minha estratégia de helicóptero dá certo, né? Olha, ele tá aqui. Nossa, mano. Tem dois caras disputando muito. Ué, não tá mostrando no mapa? Só mostra quando tá perto. Nossa, os caras estão indo muito rápido. Ah, eu não vou ganhar. Eu pensei... Putz, eu devia ter usado a granada aqui também, né? Nossa, mano. O helicóptero quase não tem... Não tem combustível. Pensei que eu fui esperto. Não fui nada. O cara tá lá, já. Opa. Opa. Passei o cara. Por que meu helicóptero parou, velho? Opa. Cadê o glider? Esqueci do glider. Não tem material. Não acredito. Não acredito. Não. Não. Que bom hit. O cara ficou com um de vida. Um de vida. Eu dei 3,33 nele, mano. Não acredito nisso. Jorge do céu, cara. Bom, galera. Mas é isso. Olha, por um segundo, né? O cara me passou por um de vida, mano. Eu não acredito. Bom, é isso. O modo é bem diferente, né? Eu pensei que era com o carro. Acho que talvez ia ser melhor. Mas talvez não, né? Essa daqui eu já consegui jogar melhorzinho sabendo o que tinha que fazer. Né? E foi muito quase. Pena que o helicóptero parou no meio do caminho. Você viu que eu tinha combustível pra poder ir. Mas ele não quis ir mais. Eu não sei por quê. E aí por isso que eu perdi. Beleza, galera. Mas é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Desculpe pela falta de vídeos, né? Ainda tem mais alguns mapas pra poder lançar esse mês. Tudo patrocinado, pago. Tem o do concurso. Quem sabe eu ganho, né? Eu não sei. E lá pro final do mês eu vou trazer um tutorial também pra vocês. Bem completinho. Beleza? Então eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. E até o próximo vídeo. Falou! E aí E aí E aí E aí